Os cegos estão enxergando, ó, tava cega de um olho. Qual o seu nome? Simone. Simone, cega de um olho? É, eu tinha uma mancha escura nesse olho que me impedia de ver direito. Quem tá com você aqui? Tem alguém? Meu marido. Seu marido? Qual é o nome do senhor? Edno. Seu Edno, vocês são casados há quanto tempo? Estão juntos há quanto tempo? Dois anos, dois anos. Ela já havia reclamado disso, eu tenho conhecimento disso. Muito, muito, muito. Ela não, a senhora não enxerga de qual é? Qual olho? Uma mancha, era uma mancha. Qual dos dois? Nesse aqui, no direito. No seu olho direito. É. E agora? Não, a mancha, não tô vendo a mancha. Saiu agora? Saiu agora, agora. Pro nosso Deus, então, gente. Pastor Guilherme. Faz o teste aí, então, Odilon. Tampa o olho bom. E olha aqui pra mim. Tem quantos dedos aqui? Você enxerga? Três? Três. É três ou não, gente? É três. Então, tá enxergando. Amém? Pastor Guilherme. Pro nosso Deus. Tchau.